Se estás na faculdade, a nova campanha Marra com Control pode ajudar-te com as despesas. Até 15 de novembro, podes passar pela página da Control Portugal no Facebook, fazer um gosto e aceder à aplicação do concurso, onde podes ganhar 5, um dos 5 cartões pré-pagos de 500 euros que a marca vai estar a oferecer para ajudar a pagar as propinas. É a vossa última oportunidade, pessoal. Acaba amanhã. Pois é, amanhã. Acaba já amanhã. Eu não sei se vocês estão bem a perceber aquilo que nós temos visto. Ih, teve muito tempo, é? Não sei se estão bem. Teve muito tempo. Nós às vezes dizemos este textinho assim já, turcatula, e vocês cá não andam a apanhar. A Control está a dar 500 euros para ajudar a pagar a vossa faculdade, ok? Isto é a não perder. Passem no Facebook. Vejam lá como é que podem participar, porque vale mesmo, mesmo a pena.